e eu sei que essa mensagem vai te edificar muito e o que nós vamos estudar sobre a palavra tem muito a ver com essa canção escute por gentileza essa canção foi meu devocional ontem onde o espírito de Deus falou muito E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto